Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Delatouche, Tuani de Bouda. Mais conhecida como Nazaleta é deste, que vou pegar uma tesoura. É o quê, gente? Tá fazendo o quê com o meu velho? Jagulani! Me assustei com você, ó. Se você não desistir dessa porra desse casamento, eu vou destruir aqui a sua maior memória do casamento com o Tizil, ó. Ih, tá com a minha tesourinha que eu me depilo? Gente, me arruma o álcool, pelo amor de Deus, sério. Me arruma o álcool, minha glote vai fechar, eu tenho alergia! Oi, gente! Oi! Pronto, olha. Se o problema era véu, aqui tem véu pra todo mundo. Kumadi, não adianta ter esses véu tudo, você só pode ter uma noiva. Mas isso que é a parte boa, minha Kumadi. Quatro noivas pra um noivo. Viva o poliamor! Olha o brinco que eu comprei, dona Azô. Olha a brinca! Kumadi! Olha a chuva, mentira! Olha a chuva, mentira! Olha o senador, é verdade! Ah, meu amor! Socorro e ervo! Olha, eu adorei a peniquita acesa, eu não sei nem o que tinha dentro, eu tomei tudo, não sei se nem dinheiro de outra temporada. Mandei pra dentro. Querida, eu tenho que agradecer a dona Jojo, que pediu. Pediu não, ela implorou. Implorou pra eu ficar tomando conta, a cozinha dela tomei conta de tanto. Riscar um pósforo e jogar ali, pega fogo, né? Porque o álcool tá aqui, ó. Ferdinando, vocês estão muito desanimados, gente. Nem parece que é uma festa junina, ô, 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 disque jockey! Olha uma musiquinha animada pra gente levantar a sererê aqui, meu filho, vamos lá! Quero fazer um chachá, quero chachá tudo isso daqui. Aí Ferdinando, vamos ficar de pular fogueira? Vamos, olha, eu vou pular você todinho. Ai, você tá louca! Ai, puta que eu sou homossexual! Porra! Tira essa leninha hot numa daqui, gente. Só não cessa viver, eu não sei o que eu falo, c***. Na mamadinha! É beijo! Olha, beijo grátis! É beijo estolinho, beijo desidop... Esdopipim! Beijo pra deixar mancharrocha no pescoço! Quem vai querer? Nossa! Eu quero o 2x12, menino, que lingual! Não, parou, parou, parou. Não, sério, gente, agora tem que cortar a câmera mesmo. Desculpa a plateia, porque a gente tem que poupar o espectador de assistir essa cena bizarra que seria um acasalamento de Paulinho Serra e Manipico. Vamos parar com isso daqui. Dona Jo! É culpa suja isso daqui. Tá com você que criou esse monstro, hein? Agora você cuida! Passa, passa, todo mundo! Posso falar uma coisa? Posso falar? Você já acasalou coisa pior e pagou, que eu sei, tá? Não deixa eu falar. Olha, eu vou. Quando eu só vou, se o Zélio for comigo. Opa, eu vou, hein? Olha que eu vou! Já tô indo! Porra, descansa o salão! Como é que eu aguento isso? Cadê minha horta, meu Deus? Duas noivas já se foram. Agora só resta acabar com uma. Vamos lá, vovózona. Um, dois, três e já! Cheguei! Cheguei! Dessa treta de noiva. É o seguinte, agora quem tá falando aqui é o xerife. Palhaçada é essa. Não tô entendendo porque você tá com chapéu e quer vir, tá cabatina. É que no final nós acabamos fazendo um troca-troca. É. Troca-troca? Adoro! Por que que não me chamaram? Foi nada disso, não. Eu só tô vestido de padre, sim, entendei. Mas é por um bom motivo. Tudo faz parte do nosso grande plano do amor, pô. Grande plano vai ser dez tapas na cara de cada um. Calma aí, calma aí. Que entre o grande Bebeto! Gente, olha, eu tô morto de vergonha, mas eu queria fazer uma pergunta. Aceita casar comigo? O pedido é pra mim ou é pra Ferdinanda? Você tá louca que é pra você, né, meu amor? Você acha que eu vou casar com o Paulinho Gogó? Olha pra minha cara. Eu, hein? Tem mais do que fazer. Aqui, ó. Voltei a ser casada. Pronto. Ah, que bom, viu, Ferdinanda? Eu não esperava nada menos do que isso de você. Quer saber, gente? Eu acho que agora eu tô assim numa fase beata. Sabe? Eu quero fazer uma linha assim... Ana Paula Aró... Eu quero fazer assim uma... Gente, quer saber? Eu tô numa fase beata agora, hein? Eu vou fazer a linha Ana Paula Aró... E em Hilda Furacão, sabia? Eu quero ser a mulher do padre. Ô, 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 ô... Tetê, por favor, me perdoa, Teta, deixa eu ser seu noivo. Olha, é como prova do meu amor, que é imenso por você, tenho duas entradas pro rodízio de canjica, hoje, lá no Meir. Você aceita? Vai! Por que que você não falou antes, merda? Vambora! Vambora! Ó, então agora eu vou casar vocês. Não, não vai ter casamento. Pode não ter casamento, mas vai ter que ter quadrilha, mano. Aí, quando eu disser, vocês respondem. Olha a cobra! Adoro cobra.